Transcrição e Legendas Pedro R. Apesar que a gente tem que dizer que, infelizmente, também tem problema no tecetal. É claro que é desproporcional. As críticas com a contundência que a gente faz em relação à ABC não podem ter o mesmo peso em relação ao tecetal. Mesmo porque no governo anterior houve toda uma política de desmonte desse serviço, as condições de trabalho dele foram deteriorando, eles foram sendo exprimidos cada vez mais e hoje eles mal conseguem manter aquele investimento que eles fizeram para comprar micro-ônibus e fazer o transporte. Bom, mas a população não pode pagar por isso. Alguma coisa tem que ser feita. Não pode ter cenas, como nós constatamos na semana passada, não fui eu, fui a minha irmã, tomou a van vindo da cidade e o tecetal tem duas vagas para idosos. E as vagas deles não são compensadas como é para a ABC. Da ABC a prefeitura, através da tarifa, a prefeitura compensa isso para a empresa não ter prejuízo. Não, o tecetal não. Ele transporta os seus idosos gratuitamente, digamos assim. São duas vagas só porque a van é pequena. Bem, para começar tinha uma vaga para idosos. Aí parou no ponto de ônibus e tinha uma senhorinha esperando junto com a minha irmã. 40 minutos, não passava ônibus, não passava ninguém. Aí passou o tecetal. A minha irmã entrou com a funcionária e a senhora foi entrar também. Uma velhinha, 70 e poucos anos aparentemente. Foi entrar também, só que ela com gratuidade. Aí o motorista foi para ela, não, não pode, acabou, não tem mais vaga. Diz que a cena foi tão chocante, a senhora abaixou a cabeça, humilhada e ficou paradinha no ponto de ônibus. Ela já tinha esperado 40 minutos e ia esperar quanto mais. E nem deu tempo. A minha irmã ia pagar a tarifa e o cara saiu. Falei, não, eu pago, pronto, R$2,70 a gente faz isso. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Um destrato com o passageiro, principalmente o idoso. Uma informação que a gente tem é que às vezes não estão nem ocupadas as duas vagas. Não, e não estava. Tinha duas vagas, uma estava vazia. Nesse caso também não estava. Não estava, além disso não estava. Então, para começar, tem que ser, primeiro, fiscalização e punição disso. Quantos fiscais tem para fiscalizar o transporte coletivo? Quatro, não é isso? Quatro. Já tem dez vagas lá, abertas, concursadas e não chamam. Tem que chamar esses fiscais para controlar. E outra, até um sistema de sinalização, ficasse bem claro, colocado, tinha antes, agora não tem mais, no parabrisa da van, dizendo, olha, tem ou não tem vaga para idoso. E uma sinalização grande, porque a pessoa idosa tem dificuldade de locomoção, a cuidade visual diminuiu, a cuidade auditiva diminuiu. Então, tem que ser tratado com muito carinho, sim. Isso deixou a gente indignado. E eu estou encaminhando para a secretária de mobilidade, com pesar, porque eu gosto muito do Tcetal, ajudei a aprovar na Câmara a regularização deles, eles sofreram muito. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Vereador, o senhor acabou de falar mais uma vez em enviar à secretária Lula de mobilidade urbana esse acontecimento. No segundo bloco, se eu não me engano, o senhor disse da diminuição da frota no decorrer do período e no final de semana, chegando a lamentáveis 27 carros no domingo. E que isso é um relatório da própria prefeitura municipal. E o senhor disse que iria cobrar deles quais as sanções, quais as ações com referência à ABC, com referência à empresa que faz esse serviço na cidade de Taubaté. No dia de ontem, no dia 4 de outubro, o TRE de São Paulo manteve a cassação do prefeito Ortiz Júnior por 4 votos a 2. Ou seja, mais uma vez, Taubaté passa por uma instabilidade política. Já são 10 anos nessa situação da administração anterior e nessa aqui também. Infelizmente, Taubaté continua com essa instabilidade política. O prefeito mantém-se cassado, vai recorrer. Mas como é que chega agora para o Poder Executivo e se cobra ações com relação a isso, diante dessa situação política que vive Taubaté, vereador? Olha, eu não vejo maiores dificuldades, porque na realidade, você colocou num aspecto que você tem razão. Há 10 anos nós temos questionamentos do ocupante do Poder Executivo. Mas são situações distintas. Nós nos distraímos aqui um pouquinho, porque o Luiz Carlos... É o primeiro programa do Luiz Carlos, então ele não aprendeu que precisa desligar o celular ainda. Ele está testando todas essas campainhas disponíveis. Ele comprou o celular hoje, está testando todo. Ele está ficando roxo, mas não há ninguém. Bem, mas a situação é a seguinte. Eu que fiz maldade, agora eu que também fiquei vermelho. Bom, mas é diferente, porque no governo passado, se chegou a um limite de ter um prefeito preso. Um prefeito que foi cassado duas vezes em primeira instância. Por essas tortuosidades do Poder Judiciário, que todos os principais analistas agora têm insistido, olha, o protesto nas ruas não tem que ser só contra o Poder Legislativo Executivo, não, é contra o Judiciário, que muito do que está acontecendo no Brasil, grande parcela de responsabilidade é do Judiciário. Então, por essas tortuosidades do Judiciário, o prefeito anterior até hoje não foi julgado em segunda instância. E com situações graves, com serviços desmantelados. Só eu denunciei um desvio numa compra de 7 milhões de medicamentos e de 5 milhões. Eu não era nem vereador, né, quando eu fiz a denúncia. Portanto, se tivesse alguma falha nisso, eu já teria sido processado por calúnia e assim por diante. Bom, então a situação anterior era muito grave. Você não tinha, a população já não suportava aquele governo, tanto que nós mobilizávamos protestos nas ruas e juntávamos literalmente centenas de pessoas, se não milhares de pessoas pedindo a derrubada daquele prefeito. Este, tivemos notícia, por exemplo, que há uns três dias atrás, alguém tentou fazer uma manifestação, reuniu dez pessoas, né, dez pessoas, três falando e sete que passaram por ali, porque queriam saber o que estava acontecendo, né, que foi anteontem. Então, o respaldo da população em relação ao prefeito atual é completamente diferente. O que está sendo feito é completamente diferente. Há coisas ainda a ser avançadas, como nós acabamos de discutir aqui no transporte coletivo, mas é uma postura que difere. Esses dados que eu estou trazendo, parte deles foi a própria prefeitura que me trouxe, né. Precisaria, talvez, ter um pulso mais firme em relação a isso. Mas não é a situação de desvio que tinha no governo passado. Bom, isso é um aspecto. O outro aspecto jurídico, inclusive, ontem eu me informei mais detalhadamente dos passos a serem dados. Na prática, não existe possibilidade do prefeito ser afastado. Por quê? Ele teve uma decisão agora no Tribunal Regional Eleitoral. Só que no Tribunal de Justiça, ele já foi absolvido duas vezes no Tribunal de Justiça. E no Tribunal de Justiça, as duas vezes que ele foi absolvido foi por pedido do próprio Ministério Público, ou seja, o órgão de acusação, falou, não, pedimos a absolvição do prefeito. Foi isentado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, ele tem três decisões favoráveis de um lado e uma decisão desfavorável aqui. Essa decisão desfavorável de ontem, do Tribunal Regional Eleitoral, ela segue agora um trâmite. Vai ter recurso. Primeiro, tem que publicar o que foi decidido ontem. No mínimo, vai levar dez dias, né, ou mais. Em seguida, obviamente, o prefeito vai entrar com recurso, porque ele discorda da decisão. Esse recurso vai ser o que se chama de embargo de declaração. Vai discutir o que foi feito ali, um embargo infringente também, para discutir o próprio processo, a própria decisão. Bem, dali um pouco nós temos o recesso do Judiciário, em dezembro. O Judiciário só vai voltar em janeiro. Bom, até janeiro, então, certamente, não tem decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, depois disso, em saindo uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, vamos considerar a hipótese de ser negativa. Olha, confirmou de novo, os recursos todos foram considerados improcedentes. Imediatamente, o prefeito tem, até por obrigação, de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Em média, isso está levando de ano, ano e meio, para ter decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Aí alguém diz, não, mas o prefeito é do PSDB e o Tribunal Superior Eleitoral é presidido pelo Toffoli, que foi advogado do próprio presidente Lula, advogado do PT. Ora, não tem cabimento se pensar de uma forma tão simplista, porque ele tem uma responsabilidade. Aí ele não se acredita em mais nada. Não acredita em mais nada. A maioria do Supremo Tribunal Federal foi nomeada pelo PT e, mesmo assim, colocou vários políticos do PT na cadeia. Então, isso seria, como você falou, não acreditar em mais nada. Acreditar numa terra sem lei. Exatamente, numa terra sem lei. Bom, então ainda tem o TSE para decidir. Em tendo um revés no TSE, lá no final, ou no meio de 2016, que já está no final do governo, o prefeito vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo, se levou um ano, um ano e meio no Tribunal Regional Eleitoral, no Supremo aí que a coisa deve demorar um pouquinho mais. Pronto, passou o mandato inteiro. Então, na prática, e eu estou falando isso não porque eu tenho uma amizade com o prefeito, porque eu apoio a administração e faço as críticas, vocês sabem, faço as críticas contundentes, quando é preciso fazer, porque eu acredito nisso mesmo, pela minha experiência de acompanhar os passos da justiça, para o bem e para o mal é lento. É um calendário jurídico normal para qualquer situação. Qualquer situação. Agora, só uma dúvida, vereador, há quem diga que para recorrer o prefeito teria que estar fora do cargo. Procede? Tem essa leitura também? É, ontem, um dos votos favoráveis ao prefeito teve dois, dois votos favoráveis. Um deles é... não vou conseguir lembrar. Toron foi o primeiro, o segundo voto, que ele é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E foi um voto muito favorável. E ele, inclusive, ele citou que há precedentes no Tribunal Superior Eleitoral, que uma situação como essa que estava sendo julgada caberia à absolvição. Ou seja, ele já antecipou, de alguma forma, no voto dele, o que o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir. Sinalizou, imagina-se que vai ser isso. E aí, sim, vai ser a discussão. Concorre, aliás, recorre-se no cargo ou fora do cargo? Ora, também está se formando uma jurisprudência que não se tira prefeito, principalmente no meio do mandato desse jeito, com dois anos ainda pela frente, não se tira prefeito sem ter certeza, ou seja, sem transitar em julgado. Isso não dá um trauma administrativo. Às vezes, um juiz de primeira instância, como aconteceu em Cruzeiro, como aconteceu em Corá, Lorena e tal, o juiz acaba dando um aliminar, pronto, o prefeito sai. Mas aí o tribunal manda colocar de volta. Porque não transitou em julgado, que causa um trauma na cidade. Então, para todos os efeitos, eu diria, na minha avaliação, não sou advogado, mas de tanto a gente ouvir, de tanto a gente perguntar e de acompanhar, eu diria que 95% de chance do prefeito chegar até o final em cólume. E isso, a administração vai continuar sem problema. Eu queria a opinião do vereador Diego, com relação a isso, já passo a palavra para o Luiz Carlos. Também comungo da mesma opinião do vereador Jofre Neto. E fazer uma ressalva aqui, que até mesmo o vice-presidente do TRE votou favorável, dizendo que já tem precedente de jurisprudência. Favorável ao prefeito. Favorável ao prefeito. Até mesmo porque no Tribunal Superior Eleitoral já tem uma jurisprudência em relação a um processo parecido com o do prefeito. Onde, na forma como foi conduzida, não deveria ter sido feito um boletim de inquérito, e sim uma ação de investigação da justiça eleitoral, que dá o contraditório para o prefeito, que não foi feito. Então, é essa jurisprudência que também alguns advogados têm a tendência de absorvação do prefeito. Luiz, tem uma questão? Não, só uma observação aqui. Do que eu li na Constituição do Estado de São Paulo, e na lei orgânica do município de Itamaterra, se o prefeito, na hipótese do prefeito, sair, assume o presidente da Câmara, claro que provisoriamente, até se marcar a eleição. Se a cassação se der a partir de 1º de janeiro de 2016, e ele tiver que sair do carro em definitivo, aí sim, o presidente da Câmara assumiria a prefeitura até o fim do mandato. E 2016? 2016. Só a partir do começo do quarto ano em diante, aí o prefeito, o presidente da Câmara, assumiria diretamente até o final do mandato. Antes de três anos, há que se fazer uma nova eleição. eleição indireta, no caso. A indireta seria o colegiado... De viradores, de viradores. Eu li que seria a justiça eleitoral que... E o prefeito seria do colegiado, de viradores. Até 31 de dezembro deste ano, uma nova eleição externa direta. A partir de janeiro de 2015, uma eleição indireta dentro da Câmara. Mas ali a Constituição do Salto fala em eleição direta? Foi o que aconteceu. E parece que é omisso. Foi o que aconteceu em Redenção da Serra. Redenção da Serra, aconteceu isso. Houve eleição indireta dentro da Câmara, o vereador foi eleito e depois ele concorreu à reeleição. Sem que seja reeleição. E aí não implica... Seria eleição, como aconteceu com o governador. Isso, isso. Aí não implica em questão de tamanho de eleitorado, mais de 200 mil eleitores, não influi, não, não, não. Não, não, não. Porque aí é o princípio de poder, realmente, de instituição, mas não tem a ver com eleitorado. A minha pesquisa não consegui diriver ainda. Se os senhores me perguntam, me permitem... Vamos consultar. Eu tenho mais... O Papa da matéria em Dom Gustavo, o doutor Zé Alves, ex-vereador e eminente jurista. Exatamente. Eminente jurista. Doutor Zé Alves falar, a gente... Se quiser entrar por telefone, doutor Zé Alves, nós o atenderemos com o maior prazer. Mas eu quero fazer uma última questão aqui. ABC vai renovar frota de ônibus. É pegadinha ou é verdade isso, vereador Jouto Neto, vereador de... Reflexo no trabalho da comissão, Miguel. Tem que acreditar, ué. Mas eu estou querendo saber. Isso é pegadinha. O telespectador quer saber. 30 novos veículos serão entregues. Pode-se acreditar nisso? Pode. Isso é verdade. É verdade? É verdade. Já chegaram algumas informações para a comissão, né, vereador Jouto Neto? Que a empresa comprou 30 ônibus novos. Dão uma empresa aqui, perto de Taubaté. Chegarão, então, 30 ônibus novos adaptados com acessibilidade, com elevador. Então, se somar 30, mais 30 que são... que tem acessibilidade, dará 60. Mas ainda faltam 19. Então, vale ressaltar ainda que 19 ônibus precisam ter acessibilidade. E a lei federal determina que até 6 de dezembro de 2014, toda frota, 100%, sejam adaptados. Então, não é só porque vai chegar 30 ônibus novos que nós vamos descansar. Que vai fazer uma cortina de fumaça. Exatamente. Porque aí melhorou o transporte, é 30 ônibus novos, aí vai aumentar a tarifa. Não, nós não vamos concordar com isso. Nós temos que cobrar firmemente, porque é cobrar o que está na lei. Se a lei determina que é 100%, é 100%, não é 80%. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que o vereador Jofre Neto também tem esse mesmo entendimento. Os membros da comissão também. E é isso que nós vamos cobrar, Miguel. O vereador Jofre Neto acredita nesse prazo de 6 de dezembro, toda frota adaptada e esses ônibus que estão para chegar? Pois é. Nós prevemos, e não é difícil fazer essa previsão, que teremos problemas. Mas, pelo seguinte, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Ônibus não vende em supermercado. Não basta chegar com dinheiro lá e trazer o ônibus para casa. A aquisição de dezenas de ônibus não é feita de repente. A empresa, obviamente, tem que abrir um processo concorrencial, fazer todo um trâmite para ela conseguir comprar esses ônibus. E nós perguntamos, tanto para a secretária de mobilidade, perguntamos para o gerente da empresa, que providências concretas o senhor está tomando para adquirir os ônibus até o dia 6 de dezembro. Toda frota tem que estar adaptada. Que providências o senhor está tomando? Serão comprados os ônibus? Sim, mas que providências? Quais são os seus fornecedores? Que atos administrativos o senhor já fez? Quem que está comprando isso? Onde que vai ser? Serão comprados. Ele só repetia isso. Chegou um ponto que até eu acabei me irritando com essa falta de respeito com o poder legislativo. Porque se ele não informa as providências que estão sendo tomadas, na prática não está tomando providência nenhuma. E não vai conseguir colocar esses ônibus no dia 6. Por isso que nós estamos oficiando... Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Mas a experiência da gente é isso. Eu como diretor de obras, eu tinha um hospital municipal sob a minha responsabilidade de ser construído. Hospital Municipal de São José dos Campos, que eu era diretor da Urbana. É óbvio que se o empreiteiro falava para mim que ia cumprir em um determinado prazo, eu queria saber o que ele estava fazendo para cumprir mesmo o prazo ou não. Me faça acreditar. É, não se acredita. E quando o empreiteiro falava para mim, pode ficar tranquilo, aí é que eu não ficava. Deixa comigo. Deixa comigo, não vai acontecer. Miguel, tem mais pergunta? Eu ia pedir as considerações finais. Então, antes das considerações finais, mas é um minutinho de cada só. Vamos lá, vamos lá. Você vai pedir desculpa por causa do celular? Não. Também. Nós falamos de cassação do prefeito, fica ou não fica, mas eu queria uma avaliação dos dois, assim como faço, peço para todos os vereadores que vêm aqui, da administração em geral. Quer dizer, no começo, aquela reclamação toda, falta dinheiro, falta a frota toda sucateada e provada, vocês viram lá tudo, né? Como é que vocês analisam hoje, depois de um ano e dez meses, a administração municipal? Não de tema a tempo, que não vai dar tempo, mas de uma maneira geral. O vereador Diego. É, foi ótima pergunta. Eu acredito que a gestão, ela está sendo construída. E desde o princípio, quando você assume uma administração sucateada, devedora, é difícil você fazer uma administração. E o prefeito, ele tem feito uma administração como o verdadeiro administrador faz. Austeridade, cobrança. Eu acredito que pontos avançaram, mas tem alguns pontos ainda que precisam avançar mais. É, uma nota que eu daria em torno de seis e meio a sete. Seis e meio a sete. Se a gente dividir alguns quesitos, talvez fique mais fácil da gente avaliar. A meu ver, o quesito probidade, não tem comparação com o governo anterior. Nós fazemos regularmente acompanhamento das compras da prefeitura. Aliás, formalmente, a única denúncia que tem de uma administração de dinheiro público é antes do inicial governo. Antes do inicial governo. É, isso. Essa uma que está no tribunal e tal, não tem nada a ver com o governo. Por isso que a gente nem pode agir. É antes do governo. Probidade. Não encontramos nada até agora. De vez em quando se encontra algum desvio, nós denunciamos o prefeito toma providência. Por exemplo, encontramos o comprador do Peixoto, da época do governo anterior, o mesmo tal de Marcão, junto com o cara que vendia ovos de ouro para a prefeitura. Bom, encontramos o cara lá de novo. Denunciamos, o prefeito exonerou esse sujeito, não está mais fazendo compras. Ele tinha voltado, depois de um ano e pouco ele conseguiu voltar, deu uma volta, o prefeito exonerou. Em relação à reestruturação da máquina administrativa, aquilo era um caos. Por exemplo, de 70 cargos de confiança, tinha 140 nomeados. É o maior cara de pau. Você não tem cargo, você nomeia as pessoas. Você faz o quê? Por um lado, para 70 pessoas que não poderiam entrar, você é uma pessoa boníssima, que é o ex-prefeito, passa a imagem boníssima, mas uma irresponsabilidade que essas pessoas não podem ficar lá, porque o Ministério Público vai mandar embora. Então, a reestruturação interna administrativa de pessoal que estava um caos, praticamente cumprida. A questão da saúde, pontos imensos ainda a ser melhorados, mas já avançou bastante, até do ponto de vista físico, a reforma dos PAMOs, os postos de saúde e assim por diante. Em relação ao transporte público, transporte coletivo, nós temos agora uma postura de parceria da Secretaria de Mobilidade Urbana, que nós não tínhamos antes. Eu, em governos anteriores, eu não tinha essa parceria. Os dados que eu recolhi eram retirados a fórceps e por meios indiretos. Agora, esses dados eu pego diretamente com a secretária. O que faltaria ao meu ver? Em algum momento, talvez, um pouco mais de contundência. No caso deste da BC, eu não teria dúvida, eu falei e repito. Prefeito, recindo o contrato com a BC, que não só vai ter o apoio da população, a compreensão da população, o apoio, mas vai ter o aplauso da população. Mais do que isso, conduza para que nós tenhamos uma segunda empresa na cidade. Mas isso são posturas administrativas, e até da personalidade do administrador. O prefeito acha que se agir desse jeito, vai se causar um trauma e o prejuízo vai ser maior para a população. Bom, quem foi eleito foi o prefeito, dele que teve 100 mil votos para tomar essa decisão. Então, a gente tem que respeitar. Não é uma questão de irregularidade, é uma questão de estilo administrativo. A gente tem que respeitar, porque o prefeito é ele, o administrador é ele. Então, no geral, eu daria também uma nota dessa de média para boa, uma nota de 7 para este governo. Muito bom. Vereador Diego Fonseca, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Conexão Popular. Um minuto para as suas considerações finais, vereador. Obrigado, Miguel. Obrigado, Luiz Carlos. Ao vereador Jofre Neto também, que eu agradeço. Sua assessoria aqui é a Bel. Eu queria fazer as minhas considerações, primeiramente agradecendo a chance de poder chegar até o Legislativo e ser eleito para desenvolver um trabalho que a gente vem fazendo. Fico feliz de participar dessa comissão de estudo e desempenhar o papel, aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre acreditei, que a velha política morreu. Tem que vir a nova política. E é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer, vamos investigar, seja quem for, doa quem doer, para colocar a limpo, para não colocar a sujeira por debaixo do tapete, esconder e fazer uma cortina de fumaça. Isso eu não vou fazer. Tem indícios. E se está errado, nós vamos apontar nesse relatório e nós vamos colocar para frente, para que o Executivo tome as providências, ou que seja através do Ministério Público também, que devido a sua competência e ao seu know-how, também tome as providências. Obrigado, vereador Diego. Na mesma forma, agradecendo a presença, mais uma vez, do vereador Jofri Neto, as suas considerações. Como de prática, mas é realmente necessário, é fazer o agradecimento a vocês aqui do canal Cidadão, do TV Câmara, que quando nós iniciamos lá há 10 anos atrás, não é, Luiz Carlos? 15 de junho de 2004. Pois é, infelizmente essa efeméride passou em branco, os 10 anos do canal Cidadão. Não podíamos imaginar que chegaremos a esse nível de profissionalismo, de qualidade da cama, do canal Cidadão. Então, pouco tempo. É óbvio que a gente queria chegar a esse nível, mas chegou em tempo menor do que imaginávamos. E, mais uma vez, dizer que, infelizmente, você que nos assiste e fica na expectativa, mas e daí, de tudo isso que vocês fizeram, não vai mudar? Eu lembro de alguém que, no dia seguinte, a audiência pública perguntou, ah, tá bom, ficou aquele blá, blá, blá lá, mas o ônibus continua atrasado. Pois é, é que nós não temos poder administrativo, mas é nosso anseio, é nosso desejo de ter poder administrativo. Mas isso só com uma reforma política nacional, que, entre outras coisas, além de combater os mecanismos de corrupção, devolva para as câmaras municipais o poder de administrar, que nós tenhamos nos municípios o que tínhamos e tem hoje nos países civilizados. O governo municipal é colegiado, não fica nas mãos só de um prefeito que acaba conseguindo dar conta de tudo. Então, tem essa compreensão, a Câmara não faz parte da Prefeitura, a Câmara não tem poder administrativo, o que a Câmara pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer o melhor possível. Levantar todas as informações, acionar aqueles que têm poder para resolver isso, que é, especificamente, o prefeito municipal, o secretário de mobilidade urbana, e, eventualmente, em caso de desvio, nós, de novo, não podemos agir diretamente. Nós não temos poder para estabelecer punições a quem quer que seja. Nós temos que levar ao Ministério Público ou, então, temos que ir diretamente ao Judiciário. Mas, dentro desses limites, tenha certeza que você tem aqui um corpo de vereadores que trabalha para você, sim. Obrigado, vereador Jofre Neto. Luiz Carlos Batista. Eu acredito no trabalho dessa comissão, eu acho que vai render frutos. Eu avoco aqui um ditado popular, um recado, um lembrete para o dono, o diretor proprietário da ABC. O que não for por amor, vai pela dor. Então, deixa eu completar, me permita. Me permita. Então, precisaria, você tem razão, um recado, então, para o empresário da ABC, que tem a sabedoria do empresário do Hospital Municipal em São José dos Campos, e quando nós pegamos o contrato de 51 milhões de dólares, na época, a inflação era tão grande que tinha que fazer contratos e referenciar em dólar, e nós fizemos a planilha do contrato, era o preço real 17 milhões de dólares, e nós chamamos o empresário, pelo menos, para dar uma satisfação para ele, para dizer, olha, não vamos chamar o senhor de bandido, a vontade dá, mas vamos rescindir o contrato, porque de 51 milhões e 17 não é possível manter esse contrato. E ele, com a maior tranquilidade, falou, bom, se os senhores querem a preço de mercado, sem favorecimento, nós topamos. A 17 milhões de dólares nós topamos fazer o contrato. Ou seja, nós dançamos conforme a música. Então, o empresário da ABC, aprenda, a música mudou, é o outro compasso agora. Dance conforme a música, o senhor só tem a ganhar. Muito bom. Estamos encerrando mais uma edição do Conexão Popular. Hoje o tema central foi transporte coletivo, transporte público, estando conosco aqui na bancada, vereador Jofre Neto, do PSB, vereador Diego Fonseca, também Luiz Carlos Batista. E agradecendo em especial a você, que sempre nos acompanha aqui no Canal 7 da NET, na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale, comemorando 10 anos. Muito obrigado pela sua audiência. Espero só mais um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.